Fala, galera! Tudo tranquilo? Mais uma questão da Unicamp 2021, questão da segunda fase, questão número 16. Um papo que envolve da botânica até a genética, galera. Questão boa, cheio de maldade, a necessidade extrema de ficar ligado e todos os detalhes que o cara, meu irmão, ele tentou de tudo quanto é jeito confundir vocês, beleza? Então vamos com tudo, fazer aquela resolução comentada que vocês gostam, beleza? Galera aí, tem curtido, não deixem de mandar comentários, beleza? Elogiando, criticando, falando aí o que precisa melhorar, galera. Comecei o trabalho agora, pouquinho tempo e, meu irmão, preciso da ajuda de vocês aí para continuar crescendo, beleza? Vamos com tudo, se inscrevam aí no canal, não deixem de se inscrever, é importante aí, cara, para motivar o professor, a gente está aqui ralando, criando conteúdo e ajudando vocês aí nessa luta. Valeu? Segue a vinheta! Pronto, galera! A questão está aqui. Mas, galera, como eu tenho feito, não vou fazer aqui nesse espaço pequenininho. Vamos modificar aqui, vamos trocar para a gente trabalhar a letra A com tranquilidade e depois a letra B, que é um outro papo também com bastante tranquilidade. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, que a endogamia, ok? Lembra que endogamia pode estar relacionado a sinônimo de consanguinidade, ok? Que é mais utilizado para nós, seres humanos, beleza? Então quando a gente trabalha com a ideia de cruzamento entre indivíduos, né, daquela mesma família. Então promove o aumento de homozigose, ok, nos descendentes. Os primeiros estudos sobre os efeitos da endogamia em plantas foram realizados por Charles Darwin. O estudo da endogamia teve seu interesse inicial em sistemas reprodutivos de plantas, para explicar por que as numerosas espécies de plantas têm sistemas que impedem a autofecundação, ok? E por que a reprodução por cruzamento prevalece na natureza. Vamos lá. Letra A. Defina hemozigose. Opa, vamos dar aqui um pit stop para a gente fazer esse primeiro comando, ok? Lembra o seguinte, galera, a gente, né, que somos indivíduos aqui, né, diploide, beleza? Recebemos um pacote cromossômico de nosso pai e um pacote cromossômico da nossa mãe, beleza? Então esse pacote cromossômico ali, né, vamos pensar na gente primeiro, né, composto por 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, que, cara, se confrontam, ok? Pois, pois, são cromossomos que possuem a mesma sequência, ok? Vou pegar aqui o pretinho, né, que veio de PAPS e o vermelhinho que vem de MAMIS, tá? Cada um desses cromossomos, ok? Esses cromossomos que possuem a mesma sequência de genes e que se confrontam, ok? São chamados de cromossomos homólogos. Aí vem a pergunta, então todos são homólogos? Não, nem todos, né? Lembra que dos nossos cromossomos, né, pensando no indivíduo 2N igual a 46, nós temos 22 pares que são autossômicos, ok? E, opa, escrevi certo, né, autossômicos, beleza? E um parzinho, que é o par que define o nosso sexo, ok? Que também são chamados de alossomos, beleza? Só que as mulheres são XX, ok? Ou seja, a mulher, além dos 22 autossômicos que são homólogos, ok? A mulher ainda tem um par sexual que também é homólogo. Porém, entretanto, todavia, nós homens, né, somos XY, ok? E vocês estudam muito, né, lembra? As heranças, né, relacionadas aos cromossomos sexuais, né? Principalmente a herança ligada ao sexo. A gente fala de daltonismo, hemofilia, que está muito relacionada a esses cromossomos sexuais, beleza? Tranquilo? Então, galera, nem os homens, no caso, não possuem os 23 pares homólogos, beleza? Então, voltando ao conceito, né, de cromossomos homólogos, ó, pensa que esses cromossomos, eles, né, quando fecundaram lá e formaram o zigotinho, esses caras se depararam lá e a gente tem a possibilidade, ó, deles serem azão, né, no caso da mãe aqui poderia ser azinho, certo? Se a gente pensasse num outro par de genes, né, esse aqui poderia ser bezinho, do lado de lá poderia ser bezão, e por aí vai. Então, esses cromossomos que estão, né, no mesmo lugar, estão no mesmo locus, nós chamamos de genes que são alelos, beleza? Então, os genes que estão no mesmo lugar, no mesmo locus. Maravilha? E é claro que lá na primeira lei de Mendel, a gente facilita a nossa vida trabalhando com apenas um par de alelos, né, pra cada par de cromossomo, ok, que é homólogo. Então, homozigose, tá, a gente define homozigose quando, né, os alelos, eles são exatamente o quê? Iguais, tá, podendo ser azão, azão, tá, trabalhando com dois alelos só, lembra que tem polialelia que pode ter mais, né, de dois alelos, beleza? Mas pode ser também, ó, recessivo. A ideia de homozigose é terem alelos iguais, não necessariamente, ok, dominantes ou recessivos, beleza? Então, a primeira parte, ok, da tua resposta tinha que estar com esses termos aqui, ó, alelos iguais. Maravilha? Show de bola! Aí vem a parte que confundiu muita gente. Então, vamos lá. A partir de uma planta com o genótipo azão, azinho, tá, então ela tá aqui, ó, azão, azinho, a plantinha, tá, o S0. Representado ao lado, qual é a porcentagem de homozigose da terceira geração, que ele chamou de S3, de autofecundação? Então, só considerar, galera, a autofecundação. Então, quando ele representa que geração S0, ele só bota um azão, azinho, e ele tá falando de formações de indivíduo azão, azão, azinho, 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 porque partindo do princípio que é autofecundação, é como se você sempre tivesse, ó, né, caracterizando a reprodução de indivíduos sempre o quê? Iguais, beleza? Tranquila a ideia? Bom, beleza. Então, ó, considere que as plantas de genótipo azão, azão, azinho, e azinho, azinho, apresentam igual probabilidade de sobrevivência, ocorrência exclusiva de autofecundação, ok? Isso aqui é importante, né, exclusiva de autofecundação, e que o tamanho das progênese das gerações S1, S2, S3 são infinitos, beleza? Então, vamos lá, galera. Se essa aqui é a geração S1, tá, repare o seguinte, que a geração S1 vai poder rolar a autofecundação entre indivíduos que são azão, azão, a autofecundação de indivíduos que são azinho, azinho, ok? E quando houver, né, a reprodução, a autofecundação do azão, azinho, a gente sempre vai poder ter o quê? Né? As populações. Azão, 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 azinho, e azinho, azinho. Só que aí, galera, a gente tem que pensar que aqui, ó, dois quartos, que já é meio, beleza? Então, quando a gente tá falando, né, da autofecundação dessa população, ok? Partindo do princípio que ele quer, né, a porcentagem de homozygose na terceira geração, tá, a gente tem que pensar o seguinte, tá, a gente vai continuar, ó, com um quarto, ok? De azão, azão, meio, ok? De azão, azinho, e um quarto desse cara, tranquilão? Então, um S2, tá, talvez fique mais fácil vocês calcularem que os heterozigóticos serão metade da metade, tranquilo? E aí, depois, a gente faz a diferença, os heterozigóticos e os homozigóticos. Então, ó, no S3, repare, vai rolar a autofecundação desse cara, vai rolar a autofecundação desse rapaz, ele se mantém aqui, né, azão, azão, azinho, e quando houver a autofecundação de indivíduos, azão, azinho, teremos novamente o quê? Né, azão, azão, um quarto, ok? É, a gente tem aqui o azão, azinho, meio, ok? E a gente tem o azinho, azinho, também um quarto. Maravilha? Então, cara, eu achei mais fácil pensar no heterozigótico, na população de heterozigótico, depois você fazer a diferença, ó. Por quê? Se eu tenho aqui, ó, né, meio, na geração S1, a gente tem meio, na geração S2, eu tenho um meio, e na geração S3, eu tenho um meio, né, eu tô falando o seguinte, que eu tenho meio vezes meio vezes meio, ok? Porque são independentes cada um dos cruzamentos. Então, se são independentes, a regrinha é do E, chama-se, né, do primeiro T heterozigótico, E do segundo T heterozigótico, E do terceiro C heterozigótico. Então, isso aqui vai dar um oitavo, ok? Que vai dar 0,125, beleza? Isso aqui é 12,5%, só que de heterozigóticos. Então, cuidado, né, porque ele quer a porcentagem de homozigose, ok? Então, se de heterozigótico, tá aqui embaixo, ó, pintando aqui pra vocês, é 12,5, Eu tenho que esperar para o homozigótico, ok? Né, seja ele azão, azão ou azinho, azinho, A gente tem que esperar 87,5%. Beleza? Então, lembre, tá? Quem é homozigótico, quando ele se reproduz, ó, ele já vai se mantendo, né? Porque ele é homozigoto, azão, azão, só forma planta azão, azão, azinho, azinho, Só planta azinho, azinho. Então, se você pegar pela população de heterozigótico, ó, Você já saca que a resposta final vai estar aqui, ó, 87,5%. Beleza? Tranquilo? Show? Galera, teve bastante dificuldade de perceber isso aí. Se continuarem com dificuldade, galera, mandem, tá? Uma mensagem aí. Beleza? E aí vem a letra B, que puxa mais pra botânica. Tá, ó, plantas autógamas autofecundas. Então, ele tá insistindo muito nesse papo de autofecundação. Beleza? E plantas alógamas, né, dependem da polinização cruzada para o sucesso do processo reprodutivo. A cleistogamia, principal mecanismo de autofecundação, é um fenômeno observado em flores hermafroditas. Olha essa situação. Em que a polinização ocorre antes mesmo da abertura floral. Então, ele tá dizendo, cara, que rola polinização antes da flor. Meu irmão, já? Desabrochar bonitona. Então, como as flores e a polinização devem ser manipuladas pelo pesquisador em um programa de melhoramento genético que visa aumentar a heterozigose em plantas com cleistogamia. Bom, trouxe primeiro essa imagem, porque como a botânica normalmente é um caso, né, muito, né, peculiar, vamos dizer assim, com vocês alunos, né, vocês não curtem tanto. Só pra dar uma relembrada no conceito de flor hermafrodita. Ok? Então, flor hermafrodita é a flor que é monoclina. Beleza? Então, reparem que ela tem os dois aparelhos reprodutores. Tanto o carpelo, também chamado de pistilo, que é o aparelho reprodutor feminino, e o estame, ok? Que caracteriza o aparelho reprodutor masculino. Lembrem que conjunto do carpelo a gente chama de gineceu. Ok? E conjunto de estames, chamamos de androceu. Ok? Tranquilo? Uau, maravilha! E a gente tem, né, o que não confere a questão, tá, mas só pra vocês entenderem, ó, porque ele comenta sobre, né, as plantas, ó, que são díclinas, ok? As flores, desculpa, que são díclinas, tá? E essas flores, reparem que ela força, né, a ideia de plantas alógamas, por mais que eu possa ter plantas que fazem reprodução cruzada, sendo hermafroditas, tá? A ideia é essa, que pode rolar, mas isso aqui é uma característica evolutiva, tá, dentro da linha de que, se eu tenho flores díclinas, eu obrigatoriamente forço um cruzamento, beleza? Então, essa é a ideia, quis trazer isso aqui só pra vocês ficarem ligados. Então, repare que uma flordíclina masculina, ela só tem o estame, ok? E uma flordíclina feminina, ela só tem o que? O carpelo. Maravilha? Então, a ideia tá muito, você precisava incluir os aparelhos reprodutores aí na sua resposta, beleza? Então, como que as flores e a polinização devem ser manipuladas, né, pelo pesquisador em um programa de melhoramento genético? Você quer impedir a auto, né, no caso ele quer aumentar a aterozigose, né? Ele quer impedir a autofecundação. Bom, uma das formas que você pode, né, trabalhar é removendo, ok? Removendo o gineceu, ok? Antes, né, do amadurecimento dos estames, certo? Você pode retirar o carpelo antes do amadurecimento do estame, pra que quando esse cara comece a formar o grão de pólen, ok? Aí você vai o que? Evitar com que, tá? Essa flor aqui não confere necessariamente a questão, tá, galera? Mas você vai impedir com que o grão de pólen, ó, né, ele reproduza essa mesma flor. Inclusive, gente, pra comentar, já que a ideia aqui é sempre comentar, ampliar, dentro dos mecanismos para evitar, ok, a autofecundação, algumas flores já possuem isso, tá? Que é o tempo, o período de amadurecimento dos aparelhos reprodutores diferentes. E reparem que a altura, aqui ele até desenhou de propósito, ó, A altura da antera, lembra que no estame, ó, né, a parte amarelinha aqui, ó, né, que é onde produz o grão de pólen, que a gente chama de antera, beleza? Ela normalmente fica abaixo do estigma, ok? O estigma é o local onde normalmente cai, ó, fazer um pequenininho aqui, ó, onde cai o grão de pólen. Então, fica abaixo exatamente com qual intuito, né, de evitar a auto polinização, beleza, galera? Então, dentro da ideia, da resposta de vocês, né, vocês poderiam falar exatamente da remoção aí do androceu, antes da maturação do gineceu, ok? Para que você consiga manipular o grão de pólen de algumas plantas, né, de uma outra planta, naquela plantinha que você tem, né, como interesse, né? Você vai, né, dentro do seu trabalho, né, saber qual é o genótipo de cada uma das plantas, e aí você consegue fazer essa diferenciação. Beleza, galera? Então, questão 1, para mim, difícil, tá? Porque envolve a botânica, que é um conteúdo que vocês têm dificuldade, e nem a de genética, que foge um pouquinho tradicional, né, com a leitura aí da autofecundação, também ficou complicado. Maravilha? Mas espero que tenham curtido, tá? Qualquer dúvida, mandem mensagens aí. Eu tenho batido papo aí com muita gente, ok? A gente tá se ajudando a isso, que é importante. Vocês me ajudam a crescer o canal, eu ajudo vocês passarem o vestibular, e vamos com tudo, né, a gente vai arrebentar 2022. Valeu? Até a próxima!